Tá todo mundo sofrendo, mas zabou muito na nossa cabeça. Eu não aguento. Ele vai ter que pagar. Eu quero ver ele preso. Eu quero justiça. É uma dor muito grande, muito. Às vezes a gente via passar na televisão e achava assim... Eu já chorava quando passava na televisão, que eu via. Você imagina agora que a minha filha tá me matando, matando. Parece que eu não tenho mais nem coração. É uma alegria pra nada. Não tenho, não tenho.